Olá, muito bom receber vocês aqui na TVE e também nas redes do Governo do Estado. Hoje a gente está aqui no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, para mais uma edição do Palácio Aberto. Aliás, o Palácio Piratini que completa 100 anos de história. E chegando até você com a quinta edição do Palácio Aberto, que se propõe a discutir temas sempre relevantes para a nossa sociedade. Então, não sai daí, que estamos abrindo para ti as portas do Palácio Aberto. No programa anterior, nós falamos sobre violência doméstica contra a mulher. E tivemos as participações da juíza Márcia Kern, da psicóloga Clarissa de Antônio e Paola Pinem, advogada. Inclusive, se você quiser acessar este e outros conteúdos dos programas anteriores, você pode ir no YouTube do Governo do Estado. As marcas da escravidão e da marginalização que os negros escravizados sofreram permanecem na sociedade brasileira, mesmo mais de um século depois da abolição. Dados do IBGE mostram que mais da metade da população brasileira é negra, mas das pessoas na faixa etária entre 15 e 24 anos, que frequentavam o nível superior em 2020, apenas 12,8% eram negros. Além disso, no Brasil, os negros são as vítimas em 75% dos casos de morte em ações policiais. O 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra no Brasil, uma data de reafirmação da resistência negra e da luta contra o racismo. Este será o tema do nosso Palácio Aberto de hoje. Consciência negra, racismo e violência contra os negros. E lembrando também que nós estamos aqui sem máscara, respeitando todos os protocolos sanitários e, principalmente, todos vacinados. Então, vamos apresentar os nossos convidados de hoje, do Palácio Aberto. Muito prazer em recebê-los, aliás, começar pela Maria Cristina Santos. A Maria Cristina é bióloga, graduada pela PUC, com especialização em terapia floral, pela Faculdade de Ciência de Saúde de São Paulo. Ela também é promotora em saúde da população negra. E ela faz parte do Conselho Estratégico da Universidade La Salle. Também é atual presidente da ODABÁ, que é a Associação de Afroempreendedorismo. Líder da causa da igualdade racial do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo de Porto Alegre, conselheira da Associação Negra da Cultura, onde é co-coordenadora do projeto Sopapo Poético, ponto negro da poesia, que é um projeto lindo, do qual ela vai falar depois. E militante do Movimento Social Negro, uma das fundadoras de Maria Mulher, organização de mulheres negras, a primeira, aliás, primeira organização feminista negra do Rio Grande do Sul. Também quero apresentar para vocês Jailson Barbosa, que é bacharel em Administração pela Unicinos, pós-graduado em Gestão e Governança Pública, pela PUC, e ex-presidente da Associação Cruzeiro do Sul, ativista da Cultura e Pautas Raciais, e atual assessor de Políticas Públicas na Prefeitura de Novo Hamburgo. Bem-vindo também, Jailson. E bem-vindo também nosso professor Wander Duarte, professor de História, pesquisador das temáticas relacionadas à cultura afro-brasileira e da aplicação da Lei 10.839,03, arquivista da Força Aérea Brasileira, mestre em Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em Ética e Educação para os Direitos Humanos pela URGS. Bom, gente, repetindo, é um enorme prazer recebê-los aqui. A gente vai ter uma conversa sobre esse tema que é tão importante e que muitas vezes até pelos conceitos, é importante a gente discutir, porque muitas vezes até os próprios conceitos são equivocados em relação a esse tema. Mas eu quero conversar inicialmente com vocês sobre o trabalho de vocês. Vamos começar falando um pouquinho do trabalho de cada um de vocês e como é que vocês se envolveram com essas questões. Vou começar com a Maria Cristina. Maria Cristina, a gente estava conversando antes, desde 87, você tem... Começar por aí, a sua atuação em relação à violência contra as mulheres já começa lá em 87, não é, Maria Cristina? Mas dá um resumo aí para a gente das suas atividades, de lá para cá. Bom, o meu primeiro contato com a temática negra, ela acontece em casa mesmo, na família. Com o meu pai, um homem que tinha somente o segundo ano, na nossa época era primário, hoje acho que é o segundo ano do ensino fundamental. Já vou dizendo a minha idade, 65 anos, porque algumas coisas vocês podem dizer, o que é isso mesmo? Sim. Então, era o segundo ano primário, mas um homem muito inteligente, que lia muito e sempre trazia essas temáticas para nós. E a gente sempre discutiu muito em casa. Depois, entre 19, 20 e 21 anos, eu conheço Oliveira Silveira, num grupo chamado Razão Negra, que foi criado dentro da Sociedade Beneficiente Cultural Floresta Aurora. E lá a gente começa uma grande amizade que perdurou até o falecimento dele. acho que foi em 2009. Professor, desculpe, eu sou ruim de guardar data. Dia 1º de janeiro de 2009, era mais que um amigo, era uma pessoa da família que convivia também na minha casa. É importante a gente falar depois sobre a obra de Oliveira Silveira. Exato. E daí nunca mais parou. Mas eu sempre fui assim, uma feminista, vamos dizer, entre aspas. Eu entro no movimento negro, mas achava um pouco machista. Normalmente, quem falava naquela época eram os homens. Nós arrumávamos, coordenávamos o evento. Os bastidores. Os bastidores. E aí, junto comigo, outras mulheres, como Maria Conceição Lopes da Fontoura. Enfim, éramos várias. Não vou estar dizendo nomes, porque pode ficar alguém de fora aí, ficar chateada, magoada com isso. Mas aí a gente começa a falar da temática das mulheres negras. E fundamos, então, o ano de 87, 88, foi muito rico. Muitas organizações foram fundadas nessa época. Talvez até pela Constituição de 88, que deu uma abertura maior a essa temática também. Muitas organizações, inclusive a Associação Negra de Cultura, fundada por Oliveira Silveira, também se dá nesse mesmo período, 87, dezembro de 87. e Maria Mulher, em março de 87, 88. Às vezes eu faço alguma confusão aí. E daí a coisa foi andando. Hoje eu não atuo mais em Maria Mulher, mas sempre que posso, estou lá fazendo algumas ações, ajudando as meninas quando sou convocada. E essa é a minha trajetória. Em 2012, a Associação Negra de Cultura. Hoje tem à frente a filha do Oliveira, Nayara. Eu sou uma das conselheiras da associação. E a associação possui três projetos importantes, que é um, o Supapo Poético, ponto negro da poesia. O outro é a Liga da Canela Preta, o Grupo Canela Preta. É um estudo na área do futebol, do negro no futebol, no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre. Existiram somente quatro ligas de futebol de negros no mundo, dentre as quatro, três no Rio Grande do Sul e uma na África do Sul. Então, foi pelotas, sei que tem pelotenses aqui, Rio Grande e Porto Alegre. E ela reunia negros e brancos pobres que não podiam participar dos campeonatos oficiais da cidade. Então, é fundado, não tinha esse nome, era Futebol Nacional Porto Alegrense, o nome dessa liga. Mas ela foi apelidada pelos brancos de Liga da Canela Preta, porque, não preciso explicar por quê, só que este nome acaba sendo positivado. E hoje, graças ao trabalho da associação, do professor José Antônio, na qual foi convidado para escrever um livro a respeito, então, isso estava perdido nos jornais, não havia muita coisa, e a gente conseguiu unir tudo isso em um livro lançado, acho que foi em 2017, 16, 17, contando a história da Liga da Canela Preta. E o outro é o informativo Negra Aldeia, que traz informes da comunidade negra, principalmente de Porto Alegre. São os três projetos da Associação Negra de Cultura. E esse projeto de empreendedorismo, que também é superinteressante, Maria Coutinho. Antes, eu queria... Faltaram duas organizações que eu tenho um grande carinho, que não foram citadas, acho que não coloquei no currículo, não sei. Eu faço parte também da Frente Negra Gaúcha, uma frente que tem um objetivo, negros em espaços de poder, e também de um grupo que eu tenho muito orgulho, que são as atinuqués, que são mulheres negras, que a gente traz pensamentos de mulheres negras mundiais. Acho que o grupo já deve estar na terceira, ou talvez quarta turma, eu sou da segunda, mas é um grupo que me orgulha bastante. A Odabá, Associação de Afroempreendedorismo, porque ela é muito jovem. Em 2015, é realizado um projeto, junto com o SEABRA, que é uma organização de empresários negros paulistas, junto com o Instituto Adolfo Bauer, de Curitiba, e o SEBRAE Nacional. Eles trazem um projeto de afroempreendedorismo, de mentoria, para mil e poucos empreendedores do Brasil, entram, acho que, 17 estados brasileiros. Esse empreendimento, esse projeto durou um ano, um ano e meio, e, no final dele, é feita uma assembleia em São Paulo, e, dessa assembleia, se cria a Rede Brasil de Afroempreendedorismo, a Reafro. E a gente sai, cada estado sai com essa tarefa de fundar no seu estado a Reafro. Então, nós fundamos a Reafro RS aqui, e, como eu sempre digo, como bons gaúchos, sempre querendo a independência, vamos nos desligar do resto. Enfim, mas estou brincando. Tinha a Reafro, até onde eu sei, tinha um único CNPJ, a Reafro Nacional, e isso dificultava um pouco o trabalho, porque nós, querendo fazer mil coisas aqui, a gente sabe que cada estado, cada lugar tem as suas especificidades, querendo tocar, gauchada, e tudo a gente tinha que, não, vamos ver o que é nacional. E aí o pessoal fica meio rebelde e acaba, então, fundando a Odabá, Associação de Afroempreendedorismo, que tem como objetivo o empoderamento econômico do povo negro no Brasil. mas a gente também faz parcerias com a Reafro RS, que continua existindo, e não tem nenhuma disputa, a gente trabalha de uma forma diferente, mas sempre juntas. Bacana, sabe que é muito legal ouvir isso, porque muitas vezes a gente nem imagina que o Rio Grande do Sul tenha esse protagonismo. Então, é bacana, porque tem muita gente trabalhando, a gente nem imagina. Eu vou passar, inclusive, para o Jailson Barbosa, também, para a gente conhecer um pouco da tua atuação, e do teu engajamento, enfim, que tu falasse, então, como é que começou, na verdade, a tua história, como ativista? Perfeito. Boa tarde a todos. Eu acho que o começo da minha história, ela começa de uma forma bastante forte, em relação, sobretudo, na questão do ativismo. eu tinha aproximadamente sete anos quando eu passei pela minha primeira circunstância de uma discriminação muito forte, e, dentro do contexto em que eu vivia, sou de Novo Hamburgo, então, uma cidade, assim, com bastante identificação na questão da colonização alemã, enfim, eu ainda estava buscando aquele meu espaço de identidade. passado esse episódio, passado mais alguns anos, identifiquei, dentro da nossa cidade, um clube chamado Cruzeiro do Sul, Sociedade Cruzeiro do Sul, um clube social negro, ao qual a Maria já fez uma menção aqui, o professor, com certeza, vai se aprofundar, e tínhamos, então, esse clube na cidade, que eu começo a fazer parte, ali, com dez anos, na bateria da escola de samba, e ali foi um espaço em que eu encontrei a minha identidade e me fortaleci, enquanto indivíduo negro, onde eu tinha um espaço de manifestação. Crescendo mais um pouco, eu segui dentro da cultura, comecei com hip-hop, escrevendo, compondo, com grafite, sempre buscando uma forma de expressão, e, dentro da composição, eu vou chegar no carnaval, no sambas em redo. Começo a fazer um trabalho, chego nas grandes escolas de Porto Alegre, e sempre fui identificando o potencial que as escolas de samba tinham de transformar suas comunidades, por vezes de fazer um trabalho social, onde, em alguns momentos, o governo não chegava, pautar questões de cultura, questões sociais, e, muitas vezes, também, na prevenção da violência, do crime, enfim. Então, eu sempre despertei essa visão da importância que as escolas de samba e que os clubes sociais negros tinham nesses espaços, e, como eu cresci no Cruzeiro, sempre tive ali o sonho de um dia ser presidente. Isso ocorreu em 2015, e ali a gente fez diversos projetos sociais que acabaram gerando um grande reconhecimento, sobretudo regional, mas eu tinha também um outro desafio, que era de dar protagonismo para aquela sociedade ao qual eu fui descobrindo a sua história, descobrindo a importância que não só o clube, mas a população negra tinha em Novo Hamburgo, mas que foi invisibilizado nas últimas décadas. Em 2016, a gente fez um documentário chamado Melanina, então, que ele retrata a história da sociedade cruzeiro do Sul. Vamos nos aproximar e nos fortalecer enquanto coletivo dos clubes sociais negros. Fizemos um encontro em Santa Cruz, 2015, e um encontro em Canoas, 2017, encontro nacional. E a gente vai ter, então, esse desafio de dar esse protagonismo para a sociedade cruzeiro do Sul, de pautar as questões raciais e de buscar um espaço no debate público. Esse trabalho na cruzeiro, eu considero que a nossa grande conquista foi, em 2017, então, um tombamento da sociedade cruzeiro do Sul como patrimônio imaterial, histórico e cultural da nossa cidade. Então, um feito muito relevante, onde a gente estava celebrando os 95 anos. Na última semana, a sociedade fez seus 99 e damos início, então, à contagem regressiva do seu centenário, mais antiga, inclusive, do que a cidade. É muito importante a gente destacar isso. Então, a minha caminhada, sobretudo do aspecto da cultura negra, ela se deu dentro dos espaços de carnaval. Fui um defensor dentro da discussão pública também sobre a realização do carnaval, porque a gente sabe que a cada ano isso é algo que gera sempre um debate, mas a gente sabe que toda manifestação deve ser respeitada, ela se relaciona com a identidade de um povo, de uma cultura, e esse tem sido também um dos nossos desafios. e, sobretudo, vemos no contexto internacional a discussão do racismo estrutural avançando, a questão da violência, a questão dos espaços de poder, uma discussão que a gente tem conseguido avançar, e por esses motivos, então, eu acabei vendo, não só na educação, mas também na política, na política institucional, um meio da gente fortalecer as políticas públicas em si, mas o debate também. Sou bolsista, cotista, e eu era o único entre 200 formandos, então, essa é a força das políticas públicas, que, se não fosse por esse meio, lá naquele dia não tinha ninguém, naquele 18 de agosto. Então, esse tem sido o meu compromisso, o meu desafio, tenho me aprofundado muito na área de planejamento e de gestão pública, sobretudo, para nós pautarmos com base em evidências, em indicadores sociais e científicos também, que fique cada vez mais escancarado o que hoje são os impactos do racismo estrutural. Aliás, esses indicadores históricos, culturais e de violência vão pautar o nosso próximo bloco, a gente precisa falar sobre isso, necessário que a gente fale sobre isso. Mas vamos seguir, então, com o nosso professor, o Wander Duarte, que a gente quer conhecer também um pouco da tua história e do teu ativismo. Então, tá, muito obrigado pelo convite. Eu estava refletindo aqui, enquanto o pessoal falava com as perguntas, quando a pergunta de onde vem esse ativismo, desde quando, eu posso afirmar que vem da barriga da minha mãe, assim, porque para eu nascer foi feito, dentro da religião de matriz africana, uma segurança para eu nascer. Então, desde lá, eu venho com essa questão. Eu tenho fotos de criança, bem cedo, usando guia. Minha mãe dizia que eu só me acalmava quando eu usava as guias, eu era uma criança muito chorona, muito elétrica. Ainda sou um adulto elétrico, e é uma das coisas que me acalma muito, é a questão da religiosidade. me tornei professor, mas antes disso, numa caminhada, eu sou oriundo da periferia de Porto Alegre, do bairro Rubem Berta, Coab Rubem Berta, e desde lá, eu convivia com, a maioria dos meus amigos eram negros, ali onde eu vivia, mas eu tenho uma, eu tive oportunidades um pouco diferentes da maioria dos meus amigos de infância, que foi, eu sempre estudei em colégio particular, em colégio privado, então, eu era um dos poucos meninos negros, ou o único em alguma sala, até um dos meus amigos de sala de aula aqui, está aqui hoje, e nós éramos os poucos, e a gente tentava se fortalecer de alguma forma, não sabendo como se fortalecer, a gente tinha brincadeiras por conta do nosso lábio, por conta do nosso cabelo, por conta das coisas, a gente tinha que disfarçar, escola católica, depois eu fui trabalhar em escola evangélica, a gente nunca podia falar o que fazia, o que os nossos pais eram, muitas vezes a gente tinha vergonha disso, e com o passar do tempo eu fui convivendo com isso e sempre frequentando ambientes com a maioria das pessoas brancas, e muitas vezes eu tinha vergonha de falar de carnaval, de falar de religiosidade. Pois é, professor, eu ia perguntar qual era a base desse comportamento da vergonha, porque muitas vezes tem a ver com a religiosidade, tem a ver com os costumes da família. Enquanto criança, é muito difícil isso, para uma criança negra que não vive num ambiente de maioria negra ela conseguir, como o Jailson falou, com sete anos ele teve um episódio, é muito difícil para uma pessoa negra essa questão da identidade em determinados momentos, ela se acha feia sim, ela está fora do padrão sim, daquele ambiente que ela vive, então com o passar do tempo, eu me formei em história, depois fui estudando, e eu tive uma oportunidade muito, que eu acho que foi o ponto de virada ímpar na minha vida, que foi, eu fui bolsista na URGS, no momento em que estavam se batalhando pelas cotas, eu sempre falo isso, que a nossa lua, o que eu posso estar falando aqui vem dos mais velhos, assim, então eu tive referências de Oliveira Silveira, o próprio José Antônio que escreveu o livro da Canela Preta, professora Sandra de Deus que era a única pró-reitora negra, Rita Camisolão, Edilson, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nos representavam e nós alunos negros daquela universidade, a gente enxergava em servidores, em lutadores, em pessoas que, como se diz, davam a cara a tapa pela questão da negritude, nós víamos questões importantes e víamos ele como referência, e eu tive a sorte que eu fiz a faculdade de História entre 2000 e 2006, e no ano de 2003, eu estava no meio da faculdade, foi aprovada a lei 10.639, então eu fiz 50% da minha universidade já com essa lei vigente, ela é de janeiro de 2003, eu tive a oportunidade de me formar enquanto professor de História, de sair da academia enquanto professor de História com uma lei que obrigava o ensino da cultura da história afro-brasileira e africana da história e outros elementos como vai para o campo das artes, literatura, enfim, do ensino em geral da cultura negra na educação básica, e isso eu vejo como um ponto diferencial porque eu saí da academia, eu saí da faculdade com essa visão, então ali, enquanto formado, falando como pessoa adulta, como profissional, eu tive a oportunidade, a lei vai fazer 20 anos agora em 2023, em janeiro de 2023, eu tive a oportunidade de, quando eu me formei em 2006, de ter me preparado de alguma forma, depois tive outras oportunidades também de formação, de dar sequência a essa formação para poder lidar com a lei. E, por incrível que pareça, eu comecei a, assim, trabalho com pesquisa sobre questão negra, desde o Príncipe Custódio, Clube Sociais Negros, frequentador do Floresta Aurora, Satélite Prontidão por Família, minha família é de Carnaval, aqui de Porto Alegre, meu pai é do Imperador do Samba, e, mas, as redes sociais, eu posso dizer que tem um ponto de corte no meu engajamento, assim, porque eu sempre fui atuante, sempre participei de eventos, enfim, mas as redes sociais, eu criei um perfil chamado Prof. Vander Duarte, a partir do episódio do George Floyd, daquele assassinato nos Estados Unidos, quando se criou uma onda muito forte de vidas negras importam, pessoas que nunca se importaram com vidas negras usaram aquela hashtag para ganhar seguidores. E, a partir dali, eu criei um perfil um perfil na rede social em que eu posto quase que diariamente, eu tenho um calendário negro, em que eu posto quase que diariamente fatos importantes da cultura negra, personalidades negras, filmes sobre pessoas negras, músicas sobre pessoas negras, dicas de cinema com atores, protagonistas e temática negra, para que a gente fale todos os dias, e não só na semana ou no mês da consciência negra. O meu objetivo era esse, era que todos os dias os negros sofrem racismo na rua, na sociedade. É uma dificuldade levantar todos os dias, é uma dificuldade criar uma criança negra, um pai dizer para uma criança negra ir para uma escolinha e organizar mentalmente essa criança. Então, esse perfil que eu tenho ali, eu criei com esse objetivo, de falar todos os dias sobre a temática negra e tento fazer isso fazendo uma postagem, duas, três, quatro, cinco, até se possível, todos os dias sobre a temática negra. Muito bem, muito bacana, super orgulhosa de ter esses convidados, com todo esse engajamento e esse perfil. E eu acho que vai ser bacana depois do intervalo a gente poder ampliar isso, justamente, professor, o que tu falaste aí sobre essas dificuldades, sobre esses dados, porque eu proponho a vocês que a gente volte depois do intervalo, inclusive falando desses dados do Atlas da Violência contra os Negros no Brasil, em que há lá uma queda geral dos assassinatos da população em geral e lá pelas tantas um analista desses dados diz, infelizmente, os dados relacionados aos homicídios da população negra não caem, na contrapartida com o da população em geral. E acho que a gente pode começar por aí. Muito bem, estamos indo para um rápido intervalo, mas, na sequência, a gente vai mostrar para vocês uma matéria muito legal que a nossa colega Tamires Mondin fez. Ela foi até o Areal da Baronesa, que é o quilombo urbano aqui de Porto Alegre. Muitas pessoas, inclusive, nem sabem que ele existe. Então, não sai daí, tem mais Palácio Aberto em seguidinha depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o nosso Palácio Aberto, falando sobre esse tema extremamente importante que envolve o universo da consciência negra. E agora, a gente vai acompanhar a matéria feita pela nossa colega, jornalista Tamires Mondin, e ela visitou um local em Porto Alegre que é muito significativo e tem tudo a ver com o tema de hoje do nosso programa, que é o Areal da Baronesa, é um quilombo urbano que fica aqui em Porto Alegre. Acompanhe aí. O quilombo urbano é um espaço de acolhimento, é um espaço de resistência, e nós estamos onde termina o bairro Cidade Baixa e onde começa o bairro Menino Deus. Mas a mão de obra para construir esses bairros saiu daqui dessa comunidade também. Na divisa entre os bairros Cidade Baixa e Menino Deus, na Avenida Luiz Guaranha, está fincada uma área de pouco mais de 5 mil metros quadrados, cheia de história e luta do povo negro. O Areal da Baronesa é um quilombo urbano, território de descendentes de escravizados do século XIX. A família da Fabiane está no local há seis gerações. A bisavó, na realidade, morava aqui na comunidade. Minha avó morou a vida toda aqui, a minha mãe morou a vida toda aqui nessa casa. Eu morava com a minha mãe, depois eu casei e vim morar na casa de uma tia que acabou falecendo e me deixou a casa como herança. O Areal é o nosso espaço de pertencimento, é onde a gente mora, é onde a gente convive, é onde a gente vive o dia a dia e é onde os nossos antepassados começaram a estruturar essa comunidade e ao longo desses anos as suas descendências vêm se firmando aqui nesse espaço que prosperou, que cresceu e é o nosso lugar. A área era uma chácara de propriedade de João Batista da Silva Pereira, o barão do Gravataí, e sua esposa, a baronesa Maria Emília de Menezes. A fachada do antigo solar de veraneio do casal ainda está ali. Depois da morte da baronesa, o lugar passou a ser ocupado pelos negros alforreados da chácara. Os escravizados especificamente daqui da comunidade ficaram por aqui desenvolvendo basicamente as atividades que eles sabiam fazer que era lavar, passar e cozinhar, porque aqui sempre no entorno teve muito departamento da brigada militar, então muita roupa para lavar, para passar, para aquarar, para engomar. O espaço em que está localizado o areal é reconhecido como um dos mais tradicionais redutos negros de Porto Alegre, principalmente pela música popular, pela religião e pelo carnaval de rua. Hoje são 70 famílias morando no local, cerca de 200 pessoas, e a Associação Comunitária do Quilombo do Areal trabalha em diversas frentes para manter viva a cultura negra e combater o racismo. Porque a maioria da população brasileira é composta por negros, né? Então, eu acho que é de vital importância todos os movimentos se unirem, cada um dentro da sua luta, dentro da sua batalha, em busca de acabar com o racismo. É uma estrutura de muitos anos, é uma coisa que já está enraizada dentro da sociedade brasileira, que as pessoas até banalizam e já acham isso super normal, o negro ser inferiorizado. Mas não, a gente tem voz, a gente tem vez, a gente tem que buscar, a gente tem que se reconhecer enquanto negro, a gente tem que se afirmar enquanto negro e buscar os nossos direitos porque nós somos iguais a qualquer outra pessoa. Estamos de volta com o Palácio Aberto, aqui do Palácio Piratini, recebendo os nossos convidados de hoje para uma conversa sobre consciência negra. E propusemos aqui no bloco anterior começar essa parte do nosso bate-papo trazendo alguns dados e eu propus trazer aqui os dados do Atlas da Violência, que é de 2021, que diz o seguinte, olha só, negros têm mais do que o dobro de chance de serem assassinados no Brasil. Esse grupo representa 77% das vítimas de homicídio. Em relação à violência contra as mulheres, entre 2009 e 2019, dados desse mesmo Atlas, 67% das vítimas assassinadas eram negras. Mulheres negras. Professor Wander, eu queria começar propondo um comentário, que a gente não pode deixar de comentar sobre esses dados. Depois a gente evolui também em relação a essa consciência negra, que eu acho que é importante a gente falar sobre a definição e acho que vocês podem contribuir bastante para isso. mas vamos começar falando um pouquinho sobre esses dados do Atlas da Violência. Eu acho que esses dados e a definição de consciência negra estão muito ligados. É uma coisa que não tem como a gente dissociar. Esses dados, porque a população negra no Brasil é a que sofre a maior violência. Quando se tem uma crise econômica, é a que sofre mais. Dentro de todos os problemas sociais, até em questões de depressão, apesar de muitas pessoas não terem acesso à saúde, a população negra é a que sofre mais com saúde, com falta de educação e com a violência. E esse é um momento tão grave para isso, professor. A gente está vivendo esse momento de empobrecimento, de inflação, etc. E a gente vê realmente que essa população sofre mais. Exatamente. E o conceito de consciência negra está muito ligado a isso. Porque, primeiramente, e eu vou usar uma figura já citada aqui, o professor Oliveira Silveira, grande personalidade negra do Rio Grande do Sul, que a consciência negra, o dia da consciência negra, está fazendo agora, nesse ano de 2021, 50 anos. Foi no ano de 1971, então, que o movimento negro, e o Oliveira Silveira foi um dos representantes ali, que fez essa definição. O que se tentou com essa data, com essa definição? É muito a história positivista brasileira definia o 13 de maio como o dia mais importante para a população negra, que foi o dia, lá, no ano de 1888, que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. E aí, o movimento negro veio com a questão que não, importante, vamos, nossos heróis, nós vamos definir, e a nossa história, nós vamos contar. Então, buscou-se em Zumbi dos Palmares, que teria morrido, lá no século XVII, no final do século XVII, em 1695, em Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas, como um líder de um quilombo. Então, ele seria o nosso representante. A data colocada para esse dia da consciência negra seria essa. E essa consciência negra, que eu acho que é o ponto mais importante, porque a gente vê, nessa época, muito negacionismo sobre esse tema. Pessoas dizendo, ah, eu sou contra a consciência negra, para mim, consciência não tem cor, tem que ser consciência humana. Ela vem para quebrar isso. O conceito de consciência negra, ele vem para quebrar isso. Eu vou tentar dar um exemplo, sou professor, tentar esse imaginário possível. Hoje nós estamos fazendo um evento aqui no Palácio. Esse evento poderia ser de arquitetura. Nós estamos em um lugar lindo e maravilhoso. Mas se nós estivéssemos fazendo um evento sobre arquitetura, com três pessoas negras falando sobre o tema, a população geral ia ficar abismada. Porque não é normal isso acontecer. Nós estamos em uma crise econômica. se nós estivéssemos fazendo um programa sobre economia com três pessoas negras na bancada, a população em geral ia ficar abismada. Porque a inserção do negro na sociedade, ela não é real. Ela acontece em momentos como esse. Então, o conceito de consciência negra, ele vem para tentar quebrar isso, para ter negros em espaço de poder, para que tenhamos negros empreendedores, enfim, para que a cultura, de fato, a história e a importância do negro na sociedade brasileira, ele saia dessa questão chamada de democracia racial, que brancos, negros e índios sempre viveram em harmonia no Brasil. Isso veio muito, principalmente, após o período escravocrata brasileiro. Então, a consciência negra está muito ligada a isso, a gente tentar quebrar isso e falar sobre esse tema. Esse é, o conceito de consciência negra vem a partir daí. Esse racismo estrutural, ele vem nessa época colonial, não é, professor? A gente pode colocar até a partir desses dados que tu colocas, ele vem daí, não é? Sim, é um racismo estrutural. O racismo, porque a gente confunde muito, o racismo cotidiano, que é uma pessoa negra sofrendo racismo, e o racismo estrutural está muito ligado a essa normatização do negro na violência. Então, ele vai aparecer na TV quando ele for assassinado ou quando ele matar. Ele vai aparecer jogando futebol ou alguma coisa ligada à cultura. No carnaval. No carnaval. E a gente normaliza isso. Então, um negro economista, um grupo de negros, que eu acho que é o mais importante, porque nós temos negros com muita ascensão. Nós tivemos um presidente norte-americano negro e o próximo não era negro e provavelmente a gente não sabe o quanto era outro, porque o negro não chegou em grupo enquanto. Nós tivemos aqui nesse palácio um negro governador no início da década de 1990, que foi o Colares, ao seu de Deus Colares. E depois disso, a consciência negra está muito relacionada a isso, porque se usa muito para quebrar a consciência negra, para negar a consciência negra. Não, mas eu tenho um exemplo. E esse exemplo não acontece de novo. A gente normaliza um exemplo. E aí se usa muitos negros para falar assim, não, eu nunca sofri racismo, eu nunca vi racismo. A gente vê isso muito no mundo do futebol, negros chorando quando sofrem racismo, mas depois, no cotidiano, ele não tenta essa questão de unificação, de crescimento e de buscar que outros negros com políticas públicas, com empreendedorismo, como meus colegas de bancada aqui, estão trazendo essa questão, porque é muito mais importante do que na semana, no mês de novembro, e a gente precisa trabalhar isso o ano inteiro, todos os dias. Pois é, eu queria passar para ti, Jair, para tu também dar esse depoimento, tu falou, inclusive, da tua vivência e a gente sabe como aquela região ali no Vamburgo, em função da imigração, até a própria valorização histórica, ela se dá quase praticamente focada na vinda dos imigrantes alemães e dos seus feitos, não estamos aqui descredenciando esses feitos, pelo amor de Deus, não é isso, mas do desconhecimento que as pessoas, eu confesso para vocês, não sabia que havia grupos atuantes naquela região. A gente pensa no quê? Na colonização alemã, na região do Novo Hamburgo. Então, esse é um pequeno exemplo de como a gente realmente não tem acesso a essas informações. Então, eu queria saber como é que é para ti batalhar por isso, justamente nessa, e lidar com esses números aqui, porque isso aqui é muito chocante. Lutar contra isso aqui é muito, a gente sabe que é muito difícil, porque é a oportunidade de uma comunidade que não tem acesso, não tem oportunidade, normalmente tem uma educação de baixa qualidade, quando tem acesso à educação, porque pode não ter, porque precisa ajudar a família, precisa trabalhar, precisa buscar seu sustento. Bom, se a gente for falar nisso, a gente vai ter que ter mais cinco programas. Nós vamos lá. Paro eu de falar. Vamos lá, Jairus. Por favor. Gostaria de destacar a bela fala do professor Wander, que conseguiu tornar de forma clara o sentido da consciência negra e a importância que é nós termos essa data. Mas, em relação ao racismo estrutural, gostaria de dar uns passos para trás para trazer também um pouco desse conceito. Nós discutimos muito da questão racial, o debate racial que acontece no Brasil, sobretudo ali no período colonial, mas é importante a gente também visualizar o que estava ocorrendo no mundo, principalmente na segunda metade do século XIX. A filosofia, ela ganha um importante espaço no debate e a gente tem figuras como Gabinot e outros que vão começar a disseminar, sobretudo, a ideia da eugenia, então, de uma raça superior, à medida que se avança a aceitação da teoria de Darwin, então, da questão da evolução. E aí, sobretudo na Europa, começa a ser muito difícil o indivíduo branco entender que ele é a mesma coisa do que o indivíduo preto. E aí começa a se trazer todo um debate na questão da inferiorização da pessoa preta. E isso vai levar, então, nas próximas décadas, sobretudo, para o processo também de escravidão que vai perpetuar aqui na América do Sul, no Brasil, sobretudo, mas aí quando a gente vai enxergar que, por exemplo, nos Estados Unidos, até a metade da década de 60, a gente vê aqueles atos de violência, a luta de Martin Luther King, enfim, ali estava sendo muito violento e pela questão legal, existiam leis que determinavam o espaço do preto e do branco. E no Brasil... Gente, e isso foi ontem. Ontem. Historicamente, isso foi ontem, não é? E, sobretudo, no Brasil, nesse mesmo momento, a gente está se criando um debate de uma democracia racial, porque aqui, ah, o preto e o branco, eles viviam em harmonia. E esse debate, promovido, sobretudo, por esses pensadores negros e o movimento negro, vai trazer à tona a questão que não, que, apesar de não ser algo legal e por força do poder judicial, jurídico, enfim, ela era muito mais violenta. E os dados que tu traz nos mostram isso. ela foi... O racismo estrutural, ele opera no silêncio e de uma forma muito mais violenta, porque eles são os indicadores que vão demonstrar o não acesso à renda, a questão da evasão escolar, da mobilidade social, a questão, sobretudo, dos impactos que nós tivemos depois daquele 13 de maio. Então, sim, o Cruzeiro do Sul, ele vai cumprir, então, parte desse papel lá na nossa região, que é de trazer essa discussão, mas, sobretudo, também de fortalecimento e de empoderamento da nossa história. Muito bacana. Maria Cristina, tu me pediste para falar, quando a gente falou ali da definição de consciência negra. Eu, primeiro, quero dizer que eu estou muito feliz. A gente que é militante há mais tempo, ter, assim, ao lado jovens... jovens, exato. Então, a gente fica... Dá para passar o bastão, estamos muito bem representados, mas, antes, eu queria dizer ao... Alvander falou sobre religião de matriz africana, eu também sou de religião de matriz africana, e... e também ele comentou sobre a URGS, sobre o DEDIS, a Rita, a Patrícia, enfim, todo esse grupo tem portas que só se abrem por dentro. Então, é muito importante a gente ter essas pessoas nesses lugares, termos pessoas aqui no palácio, porque talvez nós não estivéssemos aqui se elas não tivessem nos indicado. E também a importância do Jailson falando dos clubes negros e também dos sete anos que ele disse que sofreu a primeira discriminação racial. Isso acontece porque, quando nós estamos em casa, no meio familiar, a gente não se dá conta. Isso começa quando a gente vai para a escola. as nossas experiências com racismo, normalmente, elas começam na escola. E a grande maioria dos professores não estão sensibilizados para isso. Quando vem a Lei 10.639, a gente diz, ufa, agora vai melhorar. Mas, do que adianta uma lei se não há punição para quem não cumpre a lei? Vocês já viram alguma escola ser punida nessa cidade ou nesse Estado por não cumprir a Lei 10.639? se alguém conhece, me diga, por favor. Sendo que a maioria não cumpre a lei. Quem fiscaliza isso? Então, se a lei não é cumprida, eu posso fazer o que eu quero nisso aí. Não acontece absolutamente nada. E, quando a Nara fala dos índices, infelizmente, esses índices não são novos, eles vêm se repetindo. Se nós formos ver o Atlas anterior, o Atlas anterior e o anterior, esses índices, eles só aumentam. A gente que estuda e vivencia isso sabe, não é novidade para nós. Mas o que está sendo feito em termos de política pública? Qual sensibilidade que nossos governantes, essas pessoas que estão no poder, que nós elegemos, nós, negros, elegemos, estão fazendo nessa, na sua gestão durante tanto tempo? Nós somos um Estado no qual o movimento negro é respeitado em todo o Brasil. Um dos movimentos mais respeitados do Brasil. Nós temos aqui o maior número de casas de religiões de matriz africana, mais que na Bahia, e isso não é à toa. Nós temos o maior número de clubes negros em atividades do país, uma sociedade Floresta Aurora que completa 150 anos o ano que vem, Prontidão, 120, Cruzeiro do Sul, 100 anos, e nós temos 133 anos, me ajudem, pessoal, aí das contas, de abolição da escravatura, do dia 13 de maio de 1888. Tem clubes, então, que foram fundados antes disso, e que foram muito importantes na nossa formação como jovens, como cidadãos. Foram ali que se deram as grandes lideranças do movimento negro e que agora estão, como eu disse, passando o bastão. Eu vou fazer... Eu, sinceramente, até te interromper, mas eu, eu, sinceramente, não sabia que o Rio Grande do Sul tinha tamanho protagonismo. Em outra ocasião, entrevistei a Nayara, filha de Oliveira Silveira, Nayara esteve aqui, recentemente, no Palácio, quando houve assinatura do decreto pelo governo estadual, oficializando as comemorações. Lindo evento. Foi bacana, foi muito bacana. Então, essa é uma política pública também que a gente pode citar, pode ser lá, porque eu fiquei pensando aqui, enquanto vocês falavam, que a gente tem todas essas ações, qual a importância de a gente estarmos aqui hoje falando sobre isso? Só que, quando a gente junta todas essas ações, ou um decreto do governo do Estado, ou o seu município, que também faz uma ação para juntar a sua comunidade negra e debater, eu acho, eu tenho muita esperança de que todos esses movimentos possam, unidos, resultar em alguma coisa. Será que eu estou sendo muito poliana? Me ajudem, por favor. Eu vou mudar o tempo do verbo parafraseando Martin Luther King. que eu tenho um sonho, eu tenho um sonho que nós sejamos convidados aqui, em outros espaços, não somente em novembro, que nós sejamos convidados, como ele disse, economistas, advogados, nós não falamos só sobre negritude, nós falamos sobre educação, nós falamos sobre saúde, nós falamos sobre empreendedorismo e nós temos que ocupar todos os espaços. Agora, em novembro, tenho certeza que qualquer pessoa que tem um mínimo de militância está com sua agenda lotada, tendo que dizer não a alguns eventos. Mas não é só novembro, gente, nós existimos fora. E eu sempre disse que o racismo não é um problema nosso, dos negros, é um problema da sociedade brasileira, é um problema dos brancos, nós não inventamos isso. Então, quando uma pessoa diz que é antirracista, ela tem que estar na luta também, botando a cara a tapa. E nós temos muitos parceiros, graças ao Lodomare, muitos parceiros brancos que estão na luta conosco, mas ainda são muito poucos. Esse não é um problema meu, isso é um mimimi, isso não é bem assim que acontece. Então, como é também das mulheres, ontem a minha filha, a advogada, me veio dizendo, só uma lacuna no tema, que uma advogada foi proibida de entrar no tribunal porque estava de minissaia. E tiraram a foto, nem era, era uma minissaia, um palmo meio acima do joelho, nem saia justa. Chamaram ela no cantinho e disseram, não pode, em pleno 2021. Então, e nós, negros e negras, sofremos isso diariamente. Maria Cristina, quero fazer uma provocação aqui para vocês, e Wander Jailson, começar pelo professor Wander, porque a gente falou bastante em educação e o quão é cruel e como vocês querem, como todos nós queremos, que tenhamos economistas e protagonistas da sociedade que contribuam para a sociedade, negros. Como é que se trabalha isso? Tendo esse índice de violência, sabendo da falta de acesso, sabendo que a população negra é a mais pobre no Brasil. A gente vai falar de Brasil, claro, se a gente ampliar, vocês falaram no futebol, futebol, que eu gosto, acompanho, essa questão do racismo no futebol, não é só no Brasil, aliás, tem países na própria Europa que são piores até em alguns momentos do que nós, a gente sabe disso. Mas vamos voltar, quero provocar vocês, como, que caminhos nós temos para resolver isso ou pelo menos para melhorar esse panorama. Olha a cara que o professor Wander me fez agora. Mas vamos lá, eu acho que a gente precisa aproveitar o tempo para falar sobre isso, que caminhos nós temos. Vamos lá, vamos pelos caminhos. Sou professor de História e trabalho com isso em sala de aula. Mas eu acho que o primeiro passo é a sociedade brasileira aceitar que o racismo existe. e que ele é crime desde a Constituição de 1988 e ninguém é punido por isso. Esse é o primeiro ponto. Existe racismo. A gente não é punido, tu acha mesmo, uma lei? Não melhorou, sério. Virou caso midiático, são coisas diferentes. Virou uma punição midiática que com a próxima notícia da mídia é esquecida. E muitas vezes a pessoa que comete o racismo processa quem colocou ela e ganha na justiça. Começa por aí, porque daí ela diz que mudou, abalou socialmente, danos morais e ainda a pessoa que sofreu racismo ela tem que às vezes até pagar alguma coisa. Outro elemento que eu acho, então esse é o primeiro, o racismo ser aceito pela sociedade brasileira como existente e que não é mimimi. Porque ficou aquela coisa assim, fica, tudo é racismo, antigamente que era bom a gente podia fazer as brincadeiras, aquela coisa cômica, eu só estava brincando, é meu amigo. eu até chamo meus filhos de nego, de neguinha, de neguinho, então começar por aí, que não é uma questão recreativa. Começar por aí. O único crime de racismo que foi penalizado no Brasil foi contra um cidadão judeu. não houve mais nenhuma punição, tudo é injúria racial. Injúria racial. Esse é o primeiro ponto, que eu acho que a sociedade brasileira tem que encarar isso como algo sério e não midiático, porque acontece muito isso quando vai, é uma questão midiática. Outro ponto, que são dois conceitos que eu gosto de lembrar sempre, e trabalhar, é o de representatividade e o de identidade. É que a criança negra em sala de aula, desde o início, ela tenha professores negros, ela tenha um membro de direção, enfim, e a partir do momento que ela vai convivendo com a sociedade, ela enxergue esses representantes e ela se enxergue. Se reconheça. Reconheça, se reconheça e enxergue as personalidades. Nós tivemos agora, acho que há um mês, no máximo há um mês atrás, uma grande representatividade negra que foi o João Cândido, líder da Revolta da Chibata. No ano de 1910, ele fazia parte da Marinha do Brasil. Anos depois do fim da escravidão e dos castigos físicos, ele lutou contra os castigos físicos que os negros recebiam. E só agora, em 2021, ele entrou no panteão dos heróis nacionais. E se nós formos olhar o panteão dos heróis nacionais, nós não temos negros como representante. Gaúcho, e ele é gaúcho, ele é daqui, ele é daqui do Rio Grande do Sul. Então, essa questão, então são dois pontos que eu acho que são importantes, assim, de nós falarmos sobre o racismo de verdade e não de forma recreativa, porque a questão cultural, ela é importante, e eu venho daí, mas o racismo é o ponto fundamental. O racismo é a questão fundamental. A inserção do negro na sociedade brasileira e a forma de racismo quando acontece. Porque daí nós vamos falar de racismo individual, racismo institucional, racismo estrutural, todos eles vão, no dia a dia, eles vão acontecendo. Então, eu vejo por aí. E, enquanto educação, levar. Eu vou dar um exemplo rápido de que eu trabalho em sala de aula, que é quando eu trabalho em mitologia grega, por exemplo, que as crianças adoram. Eu trabalho em mitologia grega e eu faço o aluno fazer um trabalho de pesquisa para ele comparar os deuses gregos com deuses romanos com deuses africanos. Eu faço um trabalho em qualquer conteúdo, eu faço. Falar que o Egito fica na África, para muitas pessoas, é mito. As pessoas aceitarem, eu estou falando de história, a gente pode vir no tempo, a gente falar que o homem nasceu na África e lá é o berço da humanidade e choca muitas pessoas. Então, trazer esses elementos que a gente pode trazer a todo momento, não precisa fazer uma feira afro em novembro na escola. Se faz também, se comemora também, não que não vá se fazer, mas a gente pode trabalhar sempre isso e começar a normalizar a inserção do negro na sociedade. Isso tem que ser normalizado, não a exclusão do negro, que é algo que acontece hoje. Não sei se eu respondi a tua questão, mas eu vou nesse sentido. para ti, na tua avaliação, é essa questão, o começo de tudo seria esse reconhecimento da sociedade em relação à racia. É o primeiro ponto. Ok, ok. Bom, vamos lá, Jailson, para ti também, dentro da tua vivência, nessa região que é de cultura extremamente branca, tu também acha que é por aí? Com certeza, eu acho que foi muito pertinente a colocação do professor, tudo começa na educação. E como a Maria comentou, se nós tivéssemos começado em 2003, a 10, 6, 3, 9, a ser efetivada dentro dos colégios, dentro das escolas, hoje nós já teríamos uma geração pensando diferente. Então, o pensamento tem que ser, sim, no imediato, mas a gente tem que pensar no longo prazo, e essa reflexão da sociedade vai passar por isso, sobretudo dentro da educação e sobretudo dentro da sociedade, como aceitar-se responsável pelo racismo, por esses índices, porque a gente não pode só olhar para os números e entender que isso é uma questão do negro. Não, porque todo mundo identifica a violência como um problema, identifica a desigualdade como um problema, mas ninguém se vê o seu papel, a sua responsabilidade dentro dessa desigualdade. Então, aí somaria outro aspecto que são ações afirmativas e políticas públicas. Políticas públicas quando o governo, as instituições públicas estão pensando esse debate o ano todo, como também foi colocado aqui, e não somente em novembro. Instituir políticas públicas no aspecto da saúde da população negra, da educação, da segurança pensada como cidadania e não só no aspecto repreensivo. Ações afirmativas quando a iniciativa privada assume uma responsabilidade também, pensar posições de tomada de decisão, posições de destaque dentro da sua empresa. Dar essa oportunidade para que a gente se veja em mais espaços, eu acho que isso transforma também a questão da sociedade de começar a ver como normal o negro em alguns espaços que hoje ainda não é visto como normal. E, por fim, eu acho que existe todo um debate sobre a representatividade que é sempre é um, sempre o debate vai cair na exceção. Não, mas você vê lá que o Lázaro Ramos e tal, sabe? Mas a gente tem que entender também o aspecto da representação e não representatividade. Representatividade é sempre quando é aquele único, a exceção. E representação é quando a gente começar a enxergar proporcionalidade nos espaços. Somos 10%, tem que ter 10%. Somos 20%, é 20%. E assim a gente enxergar toda a sociedade. Eu acho que esse é um caminho. Gente, deixa eu falar para vocês que eu tinha mais, no mínimo, três perguntas para fazer. Inclusive sobre o treinamento dos professores, que a gente sabe que também é muito complicado. mas eu vou pedir assim, só olhar para o meu diretor aqui e saber se a gente tem uma palavrinha final. Podemos ainda? Uma palavra final? Pode ser? Ok. Vou pedir para a Maria Cristina, por favor. E aí eu vou pedir para vocês serem econômicos no nosso tempo, porque realmente precisariam de mais dois programas. Saldo final aí para a gente se despedir. É, o saldo final, assim, uma coisa positiva das demandas. Acho que os meninos falaram muito bem e eu colocaria novamente na educação e políticas públicas realmente que trouxessem essa temática, trouxessem o empresariado, de repente, criar um selo para aquelas empresas que têm diversidade dentro das suas organizações. Eu faço parte, como tu disse, do Conselho Estratégico da Universidade de La Salle e criamos o primeiro curso de diversidade dentro das organizações no país. Então, está sendo criado esse grupo de professores. Isso é uma coisa importante também, porque, às vezes, a pessoa coloca uma pessoa PCD na recepção, um negro no elevador, e a empresa diz que está fazendo inclusão e está tendo diversidade. Diversidade é quando o indivíduo tem o poder de acessar em todas as áreas da empresa, em todas as oportunidades. Eu acho muito importante e que também nos projetos, nos editais, governamentais, tem esse olhar também para a população negra. Em todos eles. Agora, nós temos a Orla do Guaíba, vai ter vários empreendedores. Onde estão os empreendedores negros? E, assim, em todos os eventos e projetos também do governo, eu acho importante nós termos essa participação e que também estamos dispostos também a ajudar, como sempre, a sermos chamados e contribuímos. Muito bem. Jailson Barbosa, por favor. Considerações, sinais. Acho que conseguimos aqui contemplar muitos dos aspectos relevantes quanto ao tema e que gerar essa reflexão sobre tudo. Agradeço, mais uma vez, pelo convite, oportunidade e, com certeza, a esperança é algo que está muito vivo em nós, sobretudo, de honrar o legado daqueles que vieram antes de nós. Professor Wanderwatt. Muito feliz pela participação. Deixar aqui o meu muito obrigado aos colegas e dizer que a consciência negra ela é todos os dias. É levar isso, que a gente leve isso que o racismo e a desigualdade da população negra no Brasil, ela está, desde o horário que ela acorda, ela sai para a rua, ela volta para dentro de casa, está na televisão, está nas redes sociais. Então, a gente tem que trabalhar esses elementos de consciência negra todos os dias. É isso que eu quero deixar. Muito bem. Gente, encerrando o programa, não sem antes, agradecer muito a presença de vocês, professor Wander, Jailson e Maria Cristina. Muito obrigada por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse tema da consciência negra. E também lembrando a todo mundo que o Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro, essa data que reúne diferentes ações, como os nossos convidados já falaram, de combate ao racismo e que reacende vários debates sobre essa temática, especialmente no Brasil. Por falar em temas, se você quiser participar sugerindo assuntos aqui para a gente falar, manda um e-mail aí para a gente, que é o seguinte, o endereço, palacio-aberto arroba secom.rs.gov.br. Por hoje, a gente vai ficando por aqui agradecendo a todos vocês que nos acompanharam até agora e já convidando para a próxima edição do nosso Palácio Aberto. Ok? Foi um prazer tê-los aqui com a gente e até a próxima. Um abraço. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.